A Comissão de Educação e Cultura aprovou uma proposta que inclui na política nacional do livro medidas de estímulo a bibliotecas públicas e escolares. De acordo com o texto, cada estado deverá reservar recursos para manutenção e aquisição de obras literárias. A proposta também permite que uma parcela do imposto de renda de empresas seja repassada para esses espaços, por meio de doação ou patrocínio. O objetivo é aumentar o hábito de leitura e reduzir o nível de analfabetismo funcional entre jovens e adultos, como alerta a relatora senadora Tereza Leitão, do PT Pernambucano. O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, revelou em avaliação de 2018 que estudantes brasileiros de 15 anos alcançaram a média de proficiência de leitura significativamente abaixo da média dos estudantes de outros países pesquisados. O presidente da Comissão de Educação, o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, afirmou que a proposta pode ajudar na reconstrução do acervo de bibliotecas gaúchas que foram afetadas pelas fortes chuvas. Lembrando que muitas dessas bibliotecas, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul devem ter sido, assim, bastante penalizadas, danificadas, destruídas até, sejam escolares ou públicas. Vamos articular em conjunto esta comissão e o ministério para sabermos o estado, as condições em que se encontram as escolas daquele estado. O projeto segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.